Muito bom dia. O meu nome é Ana Cristina Santos, eu sou investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tenho a responsabilidade, mas sobretudo o enorme prazer, de fazer o acolhimento da nossa audiência virtual nesta que é a primeira plenária da 14ª edição do CONLAB. Temos connosco duas muito ilustres oradoras convidadas que eu vou passar a apresentar. Em primeiro lugar a Sandra Manuel, que é doutorada em Antropologia Social e professor auxiliar da Universidade Eduardo Mondelan em Moçambique. É também pesquisadora na Caleidoscópio, em Políticas Públicas e Cultura. O seu foco de análise engloba sexualidade, género e temas de saúde. Pertence a várias redes que questionam e desafiam noções normativas do feminino e masculino, olhando para a interseccionalidade das relações de género e as leituras socioculturais do corpo e sexualidade, especificamente no contexto africano. Coordena a equipa de Moçambique no projeto da África Austral, que empodera jovens mulheres estudantes no ensino superior, na pesquisa em saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A Sandra Manuel fará a sua comunicação com um título que mudou, porque estes processos são dinâmicos, e o novo título será Crise, Ciências Sociais em Moçambique e Pesquisa-Ação, Cidadania e Criatividade, a partir da pesquisa em sexualidade no espaço universitário. Sem mais demora, passa então a palavra à nossa primeira oradora convidada, Sandra Manuel. Boa tarde a todos. Então, como foi a apresentação, eu de facto mudei o meu título, e filo porque eu gostaria que refletisse um pouco mais sobre os diferentes setores que eu gostaria de abordar nesta minha apresentação. Por um lado, o conceito de crise, que é central para a discussão deste Congresso, para a discussão deste Congresso, e por isso refis de modo a pensar na dimensão da crise, especificamente pensando nas crises globais que afetam o planeta, desde as mudanças climáticas, o extremismo religioso ou da extrema-direita, pessoas relacionadas ao racismo, capitalismo, sexismo, conflitos que afetam-nos direta ou indiretamente. Mas também pensar nas crises no contexto moçambicano, no contexto local, que neste momento não só está a ser assolado pela pandemia global do coronavírus, mas também pelo conflito militar no norte do Moçambique, acredito que tenham conhecimento, que está a criar não só deslocados, mas medos, receios e uma descrença no sistema democrático do nosso país. Mas então eu ia começar por uma reflexão inspirada no... Elidio Macamo, sociólogo moçambicano, que fez uma reflexão específica sobre o que aconteceu com o Covid no contexto moçambique. E eu começo por afirmar como o continente africano está exposto a constantes eventos extremos, como aqueles que eu me ensinei no início, que criam um sentido de adaptação e uma cultura de resposta a esses riscos pelos diferentes indivíduos, pelas diferentes comunidades, grupos sociossociais, sociolinguísticos, entre outros. Então, o que aconteceu é que, no contexto da pandemia, o governo do Sandique e de outros países africanos, de uma forma como que apressada e de imitação, e por isso eu digo limitista, do que estava a acontecer nos países em desenvolvimento, que foram os primeiros a serem gravemente afetados com a pandemia do Covid, o governo instaurou as medidas restritivas de circulação, restritivas com o slogan Fique em Casa, com o objetivo de conter o risco de infecção e achatar a curva de infecção do coronavírus no país. Iniciou este processo em março de 2020, com diferentes estágios, como vimos em outros contextos, em que, por alguns períodos, os governos abriam o país, mas depois fechavam. Então, nesta constante de estados de emergência, estados que limitavam a circulação e a livre circulação das pessoas. O que é que aconteceu com as pessoas tendo em conta estas medidas decretadas pelo governo? Como sabemos, o nosso país, Moçambique, é um país em desenvolvimento, com extremas diversidades em termos de acesso a recursos socioeconômicos, o que faz com que uma franja significativa da população esteja à margem daquilo que são os recursos e direitos básicos de acesso à educação, saúde, alimentação e etc. Então, muitos destes grupos, no âmbito da contenção decretada para reduzir o nível de infecção do coronavírus, ficaram à mercê de outros para a sua sobrevivência. Deixaram de ter controle sobre a sua própria vida, porque não podiam sair, fecharam os mercados informais, que albergam mais de 90% do emprego ao nível do país, bastantes restrições com os horários, o que limitou, em grande medida, o acesso a recursos. Logo, as formas como as pessoas, ao longo dos anos, vinham respondendo ao risco, quando eram afetadas por situações extremas. Então, como consequência, estas medidas criaram um afastamento acentuado das culturas locais de risco. Estavam mais em sintonia, em linha com o que estava a acontecer em outros contextos, fora do contexto moçambicano, e muito mais distantes das realidades do contexto local que as pessoas tenham mais capacidade de se adaptar. E esta reflexão, para mim, é um ponto de partida para pensar em crise e pensar em ciências sociais. Me parece que esta análise de Lívio Macamo traje à tona esta divergência de diálogo, de lógicas de entendimento entre diferentes grupos no mesmo contexto. E isto remete-me a uma reflexão sobre o conceito de descolonização, um conceito muito presente ultimamente, se pensarmos, especialmente na região austral de África, o movimento de descolonização das universidades na África do Sul, que trouxe à tona de volta esta reflexão sobre que África queremos ser, como queremos nos afirmar, viver, com que padrões, condutas, papéis nos vamos guiar, que voltou a trazer à tona discussões mais generalizadas sobre a reimaginação de África do continente africano, mas também, a nível global, vários movimentos como Black Lives Matters, que voltam a dar uma nova perspectiva para refletirmos sobre a questão da colonização e descolonização. No entanto, eu gostaria de deixar claro o meu entendimento sobre este conceito. Acho que é um grande debate nas ciências sociais, e talvez a partir do ponto em que me localizo nos últimos tempos, e talvez tenha algumas contradições com algumas das perspectivas avançadas sobre o sentido da descolonização, e por isso gostaria de deixar aqui claro como entendo esse conceito. Então, eu entendo como duas partes da mesma moeda, que como ciências sociais, como ciências no geral, existem duas dimensões para pensar no conceito, uma descolonização, mas outra colonização. Então, deixem-me ser mais clara. Eu chamaria descolonização das relações de produção de conhecimento, e aqui me inspiro na Africa Leadership University, que é uma universidade nas Maurícias, que foi criada, não sei, em finais dos anos 2017, 2018, acredito, e que no processo da sua estruturação como uma universidade alternativa, que pretende criar a próxima geração de cientistas africanos, mas que estão em sintonia com o globo, com o mundo, a partir de valores alternativos, talvez, ao sistema que nos é mais familiar de ensino superior. Então, esta universidade, especificamente a dimensão na área de ciências sociais, conforme reflete Jess Alkebach, que é antropóloga e era membro do staff no processo de criação da área de ciências sociais nesta universidade, pensam descolonizar a partir, por exemplo, da disponibilização dos recursos apenas open access, que é uma forma de dizer que nós nos vamos tornar recémes da grande estrutura capitalista que gera o mercado de publicações, de acesso à informação científica, de disseminação de acesso científico, que cria, de facto, ilhas de cientistas com mais conhecimento, com mais acesso ao recurso, e por isso capazes, talvez, de teorizar, de debater, de ter acesso à informação, comparativo a outros que têm essas limitações exatamente por falta de recursos, porque as universidades não têm capacidade de pagar os custos para que as bases de dados estejam disponíveis de forma abrangente, mas também refletem na necessidade de descolonizar como pensar em ter uma instituição de ensino que não se ancora apenas numa língua específica, tendo em conta a diversidade do continente africano, a diversidade das línguas locais, mas também a diversidade de línguas francas como resultado do colonialismo, pensam em necessidades múltiplas, onde a informação que estudantes, docentes, pesquisadores têm acesso está disponível em todas essas línguas, as francas e as diversas francas, mas também as línguas nativas africanas, e que a produção do conhecimento possa ser feita também nessa diversidade de línguas. Por outro lado, o sentido de justiça nos processos de intercâmbio. De forma muito acentuada, os processos de intercâmbio não tendem a ser de paridade. O número de estudantes estrangeiros que chegam às universidades neste contexto, no contexto africano, é muito maior do que o número de estudantes africanos que embarcam em processos de intercâmbio para universidades estrangeiras. Então, pensar em descolonização como pensando no exercício de paridade, em que para cada estudante que sai, é um estudante que entra. Então, temos assim paridade neste exercício. Mas também inclusão nos processos de ensino-aprendizagem, de investigação, de fontes não textuais. Tirar a dependência do material escrito, mas a inclusão de outras formas de produção e acesso ao conhecimento como audiovisuais, acesso à informação a partir das artes, a partir de culinária, entre outros. Não só a restrição para o livro ou para o artigo no sentido físico do documento. E, finalmente, também a inclusão de estudantes na produção do conhecimento. Quer dizer, não só que o estudante produza após a formação, mas no processo de informação. Estes estudantes estão a ser capacitados com capacidade de análise, capacidade crítica que pode ser usada ainda no processo de formação para a produção do conhecimento. E um dos exemplos que ela trazia na análise que fazia era de como os estudantes participavam na produção de políticas para guiar o funcionamento da universidade. Quer dizer, eles tinham capacidade de análise, tinham capacidade de perceber a forma como a instituição funcionava e a forma como eles, estudantes, se beneficiavam ou não desse funcionamento e, por isso, poderiam contribuir para a produção de tais políticas. Então, este é o meu sentido, o meu entendimento de descolonização. Mas, do outro lado da moeda, sinto que há uma necessidade de colonização do conteúdo do conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? É que os conceitos, as dimensões teóricas que nós usamos como cientistas sociais tiveram um contexto de pesquisa para a sua origem que foi específico, que foi circunscrito a um contexto não alargado, que não apresentava necessariamente grande diversidade como aquela que nós podemos ter acesso hoje. Então, o fato de as realidades não centradas no dito ocidente tivessem sido estudadas de forma menos abrangente para o exercício de construção de conceitos científicos nos dá uma oportunidade hoje como cientistas sociais fora desse espaço que historicamente foi a base para a criação de partes significativas dos conceitos que até hoje como cientistas sociais ainda usamos para refletir a partir dessas dinâmicas locais, dessas especificidades locais, teorizar e pegar essa teoria, esses conceitos para discutir com os conceitos existentes para alargar o âmbito da aplicação para os testar nesses conceitos nesses contextos de origem dos conceitos anteriores e talvez até fazer uma crítica e uma reformulação de alguns desses conceitos que usamos nas ciências sociais. Essa é uma discussão que tenho tido várias vezes com colegas aqui em Moçambique em particular Patrício Langa que é sociólogo que muitas vezes discutimos e o termo colonizar ao invés de descolonizar na verdade também emprestado da abordagem que ele faz a essa questão da descolonização. Então, depois dessa perceção passo agora a tentar perceber então qual é o estado da arte das ciências sociais em Moçambique mas também um pouco uma reflexão sobre os falopes e aqui me ancoro em estudos realizados previamente por Carlos Cardoso da Fadesra mas também Patrício Langa que fez uma análise do ensino superior nos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, na generalidade continuamos a sentir apesar dos desenvolvimentos principalmente em Angola Moçambique e em certa medida Cabo Verde continuamos a sentir um fechamento e fragmentação devido às barreiras linguísticas que são herança do passado colonial. Por outro lado também continua um fraco financiamento ao setor da pesquisa ou do setor do ensino superior no geral e quando este existe tende a ser remetido para a área de formação para o ensino aprendizagem em detrimento da pesquisa. As ciências sociais continuam a ter um papel secundário no quadro das ciências gerais o que também limita ainda mais o financiamento a estas ciências. Por outro lado o contexto do ensino superior nestes países tende a ser caracterizado por um crescimento rápido de instituições de ensino privado cujo o financiamento provém das propinas pagas pelos estudantes o que leva a correr o risco de tornar o conhecimento como uma mercadoria e que o processo de ensino aprendizagem o processo de produção de conhecimento passa a ser um processo de mercantilização mas este não é o único espaço onde tal acontece o crescimento da consultoria das iniciativas de consultoria dentro e fora do espaço da universidade com a intriga ou a investigação fundamental e minimam em certa medida os alicerces para uma reflexão autônoma endógena nas instituições sem uma desinstitucionalização da pesquisa pois esta passa a acontecer fora do espaço universitário e com a intenção de responder a projetos curtos de curta duração que respondem a agendas específicas e limitando a capacidade de reflexão de crítica de construção rigorosa de um objeto científico seguindo o padrão de produção de conhecimento por outro lado também gostaria de enfatizar as desigualdades de género que ainda se sentem ao nível do sistema de ensino superior os números mostram que continua bastante reduzida a presença de mulheres no ensino superior comparado com a presença de homens embora este número ao longo dos anos venha crescendo mas na generalidade ainda o forço é significativo de louvar são iniciativas de intercâmbio acadêmico e de partilha de experiências que acontecem tanto para os países africanos da língua portuguesa como os grupos de trabalho que são coordenados pela cordeira mas iniciativas mais amplas que incluem não só os palop mas outros países africanos como a iniciativa intra-áfrica com financiamento por exemplo da União Europeia e da União Africana no caso específico da UEM e aqui talvez eu remeta a mais de um chapéu na minha carreira acadêmica para além de ser docente e pesquisadora no departamento de arqueologia e antropologia da Universidade de Eduardo Mondlane durante vários anos até o ano passado prestei serviços de assessoria reitoria da Universidade de Eduardo Mondlane onde o foco principal era a transformação da Universidade de uma Universidade com um foco no ensino e aprendizagem para uma Universidade com um foco na pesquisa então o contexto de pesquisa que nós temos na geralidade na nossa instituição na UEM como instituição é um foco muito grande na dimensão do ensino e aprendizagem como eu disse anteriormente cresce o número de universidades ao longo dos anos neste momento temos mais de 50 instituições de ensino superior entre universidades institutos superiores cujo foco central quase todas que abrem estão viradas à formação e na lógica mercantilística que falava anteriormente será que temos recursos humanos suficientes para o número de instituições que existem não só recursos humanos mas também infraestruturas para a implementação destas universidades não só físicas mas como acesso a bibliotecas laboratórios entre outros a qualidade do produto que nós temos como resultado deste crescimento rápido volumoso do ensino superior no país é questionável é duvidoso mantém-se um fraco investimento do Estado na pesquisa especialmente na pesquisa fundamental e na área de ciências sociais e nós vimos de um passado de uma fraca cultura de pesquisa a formação anterior era centrada no pós-independência a formação era centrada para a formação de técnicos de quadros como eram designados aqui que preocuparam diversas carreiras no Estado entre professores médicos entre outras então o tipo de ensino superior não era alicerçado na lógica de pesquisa mas de formar técnicos para responder às necessidades de funcionários públicos para o país então como consequência dessa história o interesse e a motivação para a pesquisa não são os pontos fortes vamos assim dizer do corpo docente de investigação que nós temos neste contexto então como a universidade tomando tendo consciência desse desse fato decidiu enveredar desde 2013 para um processo de transformação numa universidade de investigação como eu disse anteriormente e foi a partir do reconhecimento desta horizontalidade em termos de ensino sobre ensino e aprendizagem no sistema de ensino que ela decidiu dar um passo a lei e focar na investigação como mostra a imagem que aqui apresento a investigação seria o centro iria alimentar tanto os processos de ensino os processos de extensão os processos de governação universitária que para todas essas áreas a base seria como resultado da investigação produzida na instituição e em outros locais o foco seria na produção e ensinação do conhecimento científico e um grande investimento na pós-graduação percebida como espaço primordial para a produção do conhecimento uma vez que níveis de mestrado e doutoramento são níveis de produção de conhecimento e também iria a partir das lógicas de extensão fortalecer a ligação entre a universidade e a sociedade e o que é que nós estamos a fazer e aqui talvez volto para o meu chapéu da antropóloga e falo sobre o departamento em que estou inscrida e falar um pouco de como é que a questão que eu coloquei anteriormente sobre o sentido de colonização do conhecimento no debate que mostrei anteriormente sobre a descolonização como é que nós como o departamento de arqueologia e antropologia mas mais especificamente como o grupo de pesquisa na área de gênero e sexualidade estamos a tentar responder a estas questões então a nossa pesquisa é basicamente pesquisa grounded com a produção de dados brutos de lógicas locais específicas então trabalhamos com estudantes desde o nível da licenciatura mas também de mestrado nós ainda não temos um doutoramento e o nosso objetivo é tentar garantir que nós temos de informação sobre os estudantes vão ao terreno para realizar as suas pesquisas mas que exploram as dimensões as lógicas com foco específico na área de gênero e sexualidade de organização social de ação social que decorre naquele espaço então formamos pequenos grupos temáticos onde um número onde distribuímos o número de estudantes com quem trabalhamos então vamos alimentando com diferentes teses a informação que nos surge então alguns exemplos só para se trazer à tona sobre que dados nós estamos a achar interessantes de trazer que estamos a achar que começam a dialogar com conclusões de estudos que tendem a ser unidirecionais estamos a trazer uma multiplicidade de leituras alguns desses aspectos o primeiro seria um estudo particularmente por mim realizado onde o foco é sobre a conclusão é sobre uma diversidade da moralidade sexual eu estudei a questão da diversidade de noções e práticas românticas de intimidade sexual com grupos de classe média e aí é mais um desses conceitos que temos que estou no processo de questionar e não uso classe média mas chamo jovens afluentes na análise que faço para tentar perceber como explicam a multiplicidade de parceiros sexuais então o conceito de respeito emerge como fator estruturante que gere desilusão expectativas no concernente a conceitos como traição e desilusão nas relações amorosas íntimas e sexuais neste contexto um outro exemplo que gostaria daqui trazer tem a ver com como a gravidez principalmente para adolescentes e jovens é usada como uma gravidez intencional mas sem objetivo de prosseguir com ela isso quer dizer a pessoa engravida com o intuito de abortar o objetivo desta gravidez é tentar fazer um teste que esta pessoa tenha a capacidade de engravidar antes de casar e isto porque no sentido local há uma grande pressão para o sentido de ser mulher adulta está intrinsecamente associada à capacidade de gerar filhos a capacidade de maternidade então nós vemos como nos vários discursos e nas várias práticas que nós estudamos grupos de jovens tanto dentro como fora da escola tem a intenção de engravidar só para garantir que depois fazem o aborto porque o objetivo não é manter a gravidez naquela fase da sua vida mas é apenas para garantir que no futuro terão capacidade de engravidar e serem reconhecidas como seres pertencentes a seu grupo e aceitos e respeitados no grupo sociocultural onde estão inseridos então essas são algumas das reflexões que estamos a fazer como departamento mas eu gostaria de seguir e falar já especificamente de um grupo de pesquisa que é o projeto Yango Mandidas que eu acredito como o tema deste congresso era crises mas também pensarmos em como ciências sociais podem transmitir estrança e formas de contrapor de responder aos desafios trazidos pelas diferentes crises que passamos eu trouxe o exemplo deste projeto para tentar refletir a partir das várias ações realizadas nele em como pode ser considerado uma dimensão de esperança é um projeto regional com várias universidades com universidades em Moçambique Namíbia Botsona e África do Sul e o foco é de potencializar jovens mulheres essencialmente no ensino superior em matérias de saúde sexual e reprodutiva nós como Moçambique a nossa escolha foi para realizar pesquisa no campo universitário e abordamos a partir da pesquisa que realizamos lacunas tanto nos currículos acadêmicos formais mas também individualmente fortalecemos não só a capacidade de pesquisa nessas áreas sobre as jovens mas habilidades para a vida até mesmo para tomar decisões sobre a sua vida sexual reprodutiva dimensões de gênero a sua perceção como indivíduos e por isso pedimos uma perspectiva feminista trouxe aqui algumas imagens que refletem o trabalho que fazemos os seminários que promovemos onde tentamos fazer o diálogo a conversa com outras mulheres pesquisadoras como uma forma de questionar a pressão que de uma forma geral diagnosticamos como algo comum tanto na esfera familiar como na esfera da universidade neste caso específico para as mulheres conformarem para uma identidade de gênero específica então finalmente os resultados que nós temos mostram que há uma esta pesquisa está a trazer mudanças está a influenciar mudanças do campus e no caso da Universidade Eduardo Mondani tem estado a promover debates e diálogos sobre a desigualdade de gênero incremento da participação de mulheres na pesquisa e também produzimos um volume especial da revista Samia Nistaf que eu como trago aqui que compilou os resultados da pesquisa realizados por este projeto nos diferentes campos universitários aqui da região bom então eu mesmo eu paro por aqui e agradeço a todos pela por terem seguido esta apresentação obrigada e aí e aí Obrigado.